De Paranã ao Bico do Papagaio Tem cultura no balaio Sonhos de autonomia Das tradições, da fé, do ritmo, das cores Das misturas, dos sabores Sussa, cateira, folia O Tocantins, da paçoca de vilão Chambaria, amor perfeito Serra, geral, jalapão Da Romaria, do bom fim, da escola Banho, coquilombola Pura manifestação O Tocantins, senhora de natividade Terra de oportunidades Onde o progresso decola De lajeada, estreia, peixe, anjo Calbalanço, berço da cultura Em Porto Nacional Encantadoras, lindas e as canções Fazem alegria de palmas A capital Povo xerente, mira, sema, pedra, afonso Transportando arroz e soja Hidrovia natural Barrado, ouro, campos, nino, índio, craô Das riquezas, cachoeiras, seus remãs Suas praias De Boa Vista, Esperantina e Praia Norte No encontro das águas Tocantins e Araguaia Boa Vista, Esperantina eiels wing, dirija, afonso Obrigado.